Olá, gostaríamos de convidar todos os pesquisadores e pesquisadoras da Amped para participarem do nosso 25º EPEM, Encontro de Pesquisa Educacional do Nordeste, Reunião Científica da Amped Nordeste. O evento deste ano está sob a coordenação da professora Maria Cecília de Paula Silva e de todo o PPGE da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, e será um prazer receber a todos e a todas para uma edição do evento completamente online. O evento irá acontecer em novembro deste ano e o desafio atual, nosso da Amped, é pensar nos diferentes modos de construir um espaço de interlocução científica para um evento que vai acontecer totalmente online. Você está convidado para vir participar conosco do 25º EPEM, Encontro de Pesquisa Educacional do Nordeste, Reunião Científica Regional da Amped, que terá como tema Educação e Resistência, Desafios da Pesquisa e da Produção do Conhecimento. Venham!